Globo Mala de viagem Mala de viagem Passagem de avião Passagem de avião Computador portátil Computador portátil Cartão de banco Cartão de banco Óculos Óculos Relógio de pulso Relógio de pulso Jornal Jornal Passaporte Passaporte Câmera Câmera Caneta esferográfica Caneta esferográfica Caneta esferográfica Avião Avião Feijí Avião Feijí Fotografias Fotografias Moxila Moxila Livro 書 livro 書 tenda 帳篷 tenda 帳篷 bússola 指南針 bússola 指南針 balão de ar chi-chou balão de ar chi-chou lanterna 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 mapa 地圖 mapa 地圖 caderno caderno bi-ji-pen caderno bi-ji-pen protetor solar 太陽 jing protetor solar 太陽 jing vara vara de pesca u-gan vara de pesca u-gan etiqueta de bagagem xingli pai etiqueta de bagagem xingli pai roupa íntima neiku roupa íntima neiku guarda-chuva san guarda-chuva san kit de primeiros socorros ji-jou-xiang kit de primeiros socorros ji-jou-xiang pilhas dèn-tsi 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 creme dì barbear tìxu gau Creme de barbear Tíxu gau Barbeador elétrico Dêndong tíxu dao Barbeador elétrico Dêndong tíxu dao Pasta de dentes Ya gao Pasta de dentes Ya gao Chinelos Renzi to Chinelos Renzi to Binoculus Sám tom望遠鏡 Binoculus Sám tom望遠鏡 Cártë Cártë Youjian Cártë Youjian Camisa Tchênshan Camisa Tchênshan Cartela de comprimidos Yau-pien-bao Cartela de comprimidos Yau-pien-bao Carteira para moedas Lin-qian-bao Carteira para moedas Lin-qian-bao Tocador de música In-yue-bo-fang-chi Tocador de música In-yue-bo-fang-chi Caneca de café Café-bê Caneca de café Café-bê Dinheiro Cien Dinheiro Cien Pente Suze Pente Suze Escova de dentes Escova de dentes Escova de dentes Obrigado.